E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 e hoje galera vou mostrar pra vocês algo muito, muito interessante, muito curioso. Bom, seguinte, temos que falar a respeito disso pra vocês entenderem a parada, você tá ligado que o Michael mudou de nome, certo? Bom, morreu lá em Northampton, veio pra Los Santos com outro nome, todo o embrólio da história lá em relação ao programa de testemunha, fingiu a sua morte, o Brad acabou morrendo e o Trevor fugiu. Mas todos nós sabemos que era pro Brad e o Trevor morrer e ele viver com todo o dinheiro, só que deu ruim e o Trevor acabou não morrendo, né? E depois o Michael teve que aturar ele, né? Por um bom tempo, a ponto de, se você escolher matar o Trevor com o Franklin lá no final alternativo, o Michael acaba ajudando, né? Porque realmente ele, o Trevor pro Michael é uma pedra no sapato dele, né? Enfim, galera. Bom, mas a gente vai falar aqui a respeito da Amanda, como vocês estão vendo aí. A história da Amanda dentro do jogo é uma história, assim, digamos que bem da hora. Tem vários easter eggs dela dentro do jogo, tem easter egg dela que eu mostrei recentemente num site, né? Que ela se cadastrou pra encontrar pessoas, né? Porque o Michael não tava chegando junto. Ela acaba atraindo o Michael como tenista e ela, né? Foi uma dançarina. Inclusive, o Trevor já citou isso, né? Se eu não me engano, acho que o Trevor já falou a respeito da Amanda, né? Que foi aí uma dançarina num clube de strip. Todos nós sabemos que as dançarinas desse jogo, você pode pegar o contato dela, né? Não sei se na época era assim, provavelmente sim. E você pode sair com ela depois. Então, provavelmente, a Amanda saiu com vários outros homens. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Provavelmente, algum de vocês já fez isso daqui e já sabe. Mas acho que a grande maioria nunca fez isso. Você pode convidar os personagens, né? Eu acho que dá pra convidar o Jimmy. O Michael consegue sair com o Jimmy, não consegue sair com a Tracy. E consegue sair com a Amanda e com os dois personagens. O Michael e o Trevor. Vocês podem sair pra um bar, beber, encher a cara. Acho que com a Amanda dá pra jogar também tênis com ela em outros lugares. E quando a pessoa acaba bebendo, ela revela coisas que não queria revelar. E a Amanda, acho que em um momento, ela fala do passado, né? Que o Michael chama, acho que Michael Talloway. Que era o nome dele, né? Michael Talloway. E ele passou a ser Michael de Santa. Assim como a Amanda. Amanda Talloway, acho que também. Não sei. Bom, hoje a gente vai convidar a Amanda pra sair. E vamos levar ela pro barzinho, pra ela beber. E vocês vão ver, galera, algo sensacional. Que gera uma dúvida, especulações. E muita gente vai interpretar de uma forma. Outros vão interpretar de outra. E algumas coisas aqui no jogo é interpretativa. Não sei se eu falei certo. Mas você tem que... É que nem a Bíblia, né? Você tem que interpretar algumas coisas. Interpreta de um jeito, interpreta do outro. Um fala assim, outro fala assado. E eu queria que vocês comentassem a respeito disso. Sendo que, no passado, os três, né? Provavelmente o Brad era um amigão deles. Acho que não foi... Pô, vamos fazer um assalto ali. Não, ele já se conheceu. Já faziam assaltos em outras situações. Eu acredito eu. Assim como é o Franklin, né? Ele conheceu o Franklin. Pegou confiança do Franklin. E depois o Franklin foi... Que ajudou ele em muitas tretas. Em muitas confusões aí. E provavelmente o Brad era... Né? O Michael... O Trevor, o braço direito. O Brad, o braço esquerdo. Os caras, né? Faziam as tretas aí porque um confiava no outro, né? A toa que o Trevor é amigão do Michael, né? Ele até fala, né? Que chorou a sua morte e tal. Enfim, vamos convidar a Amanda aí pra ver se ela vai revelar alguma coisa. E vai revelar que vocês vão ver. Que é bem legal. Só preciso sair daqui, né? Senão não tem como ligar pra ela. Bom, galera. Então vamos ligar pra ela aqui. Pra ver se ela aceita sair com a gente. Eu não sei se esse horário ela vai aceitar. É 1h30. Talvez sim. Né? Mas normalmente é um pouquinho mais tarde. Vamos ligar aqui pra Amanda. Olha lá. Muito bem, galera. Ela aceitou sair. Vocês podem fazer também, né? Não precisa de mod nem nada. É só... Dependendo da hora. Tem hora que ela não quer, mano. Fala, você tá me seguindo. Você tá me isso, aquilo. Tá chato, não sei o quê. Ela acaba falando isso. Então eu vou lá pegar a Amanda. E levar ela pra beber. E vamos escutar as coisas que ela vai falar. Bom, eu nunca fiz isso daqui com os outros personagens. Com o Michael e o Trevor. Sinceramente eu nunca fiz. Mas faz aí. Se tiver alguma coisa legal. Me avisa no Twitter. Que eu posso fazer. Alguma coisa interessante, relevante. Eu posso fazer também, beleza? Então vamos levar a Amanda aqui pra sair. Bora, amor. Bora, amor. Bom, as opções que o jogo dá. Ó, ele sempre conversa sobre algumas coisas, né? É normal, né? No jogo. Quem conversa muito, assim... Dependendo da situação, é o Trevor, né? Que fala lá do... Ó lá, bom passar o tempo juntos. Aqui o jogo já tá terminado, tá, galera? Ó lá. Você começou, tá, não sei o quê. Aqui, normal. Conversa normal. Ó lá. Conversinha normal aqui, né? Quem mais conversa, assim, sobre o passado é o Trevor. Que não tem como esquecer, né, velho? Que foi feito... Uma cachorrada. Enfim, vamos nesse... Nessa boatezinha aqui. Olha a roupa do Michael. Uma coceira no nariz, cara. Aí passa o tempo, eles saem bebaços. Ó lá, ó. Amanda beba do Michael beba. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Pô, tá querendo salvar o jogo agora? Ó, vamos ficar ligado. Eu te amo, Michael beba do Michael beba. Nome falso. Eu te amo. Eu te amo também, Amanda de Santa. Ó. A gente não bebe... Não bebeu demais? Um ótimo exemplo para as crianças. Fizemos um bom trabalho. Ó. Aqui. Não foi dito nada, certo? Não foi falado nada. Eles estão bebão. Você pode levar ela para casa. Ou simplesmente... Levar ela para outro lugar para beber. Então, até aqui, galera, nada. Ela chamou o Michael de Michael Talloway, né? Que é o nome verdadeiro dele. E... Ela trocou as bolas, né? Falou que era o nome falso. Então, eu vou levar ela para outro local aqui para a gente encher a cara. Para ver se vai sair alguma coisa a mais. Bora lá. Ó, vamos em outro barzinho aqui, ó. Bora lá. Bora lá, Amanda. Vamos tirar as coisas dela. A gente é a mulher de cachaça. Muito bem. Acho que só dá para fazer isso três vezes em cada saída. Ó. Bebaços. Vamos ver se vai... Ó lá. Bebamos novamente, meu amor, com uma noite que... Com uma noite que nós conhecemos. Pode crer. Eu gostava do seu amigo. Trevor? Não, o outro cara. Mas daí você deu em cima de mim com tudo. Todo aquele charme, toda aquela tela. Olha para nós agora. Depois de... Um milhão de mentiras. Quase divórcio. Eu te amo. Se eu tivesse que casar com um assassino mentiroso, traidor, ladrão... Que pelo menos... Ah, é, não conseguia. Ah, é, flipper bêbada, amor. Fico feliz. Olha só, moleque. Aonde está a interpretação aí a respeito dessa conversa da Amanda com o Michael? Ela não falou nenhuma mentira. Ela falou que era. Ele falou, ah, na noite que a gente conheceu... É... Né? Chamou ela de stripper bêbada. E... Ele disse que na noite que eles se conheceram... Provavelmente foi aonde? Em um strip club, certo? Eles se conheceram em um strip club. E ela disse... Eu gostava daquele seu amigo. E o Michael fala pra ela... Trevor? Ela... Não. Não é o Trevor. Ou seja... Quem é esse terceiro amigo? Quem é que você acha que é esse terceiro amigo? Provavelmente, galera... É o Brad, mano. Provavelmente é o Brad. O loirinho lá. Aí ela disse assim... Ah, eu gostava do seu amigo. Mas você veio e deu em cima de mim. Será que o Brad já pegou a Amanda? Eu acredito que não. Ou já pegou. Porque ela fala que ele deu... Acabou dando em cima dela. Enfim... Eu não sei se foi no strip club. Provavelmente sim. E o que vocês acham, mano? Será que a Amanda gostava do Brad, velho? Por que do Trevor não é? Ela fala... Trevor? O jogo não... A Hot Sarah não vai falar que é o Brad, mano. Como eu disse. É questão de interpretação. Não sei se eu estou falando certo. Interpretação. Algumas palavras você tem que falar pausadamente. Vou pegar essa moto aqui, mano. Enfim, galera. Da hora, mano. Vou levar ela no tubar aqui pra ver se... Será que ela bota a capacete? Não coloca. O que você acha? Você acha que é o Brad? Você acha que não é o Brad? O Trevor, ela falou que não é. Então pode ser que o... Ela meio que falou... Ah, a mulher agrada pra pedir dinheiro, né? Mentira. Bom, vamos levar ela mais uma vez aqui no bar pra ver se vai sair mais alguma coisa. Ó, já saímos do bar. Tá bebaço. E aí? Bebi tanto. O mundo está dando voltas. As nossas vidas estão dando voltas. Tudo está dando volta, Michael. A gente morou no centro-oeste. E você fez coisas erradas. Traiu todo mundo. E agora estamos aqui. E você faz coisas erradas. Eu finjo que você faz e você finge que está tudo bem. Que você não faz. A gente bebe, chora e ama. Trai. E é horrível. Michael, você... Acho que mijei um pouquinho. Mano, da hora, da hora. Bom, deixa eu ver se vai dar pra... Bom, galera. Vamos aqui no último bar, beleza? Pra ver se vai sair mais alguma coisa. Então, muita coisa legal. Falar que o Michael realmente traiu. Pra quem quiser saber mais a respeito da história. Realmente, o Michael traiu o Trevor. Traiu o Brad. E... Lógico, né? É o... Pimenta nos olhos dos outros é refresco. No meu arde. Então, bora lá ver se vai sair mais alguma coisa. Bom, vai ser o último bar que a gente vai frequentar. É... Espero que vocês façam isso daí. E se tiver mais coisa legal, Eu posso fazer várias vezes. Eu acho que é isso aqui. Vamos ver se ela vai falar mais alguma coisa. Cara, o mundo está dando voltas. Acho que está falando a mesma coisa. Trevor vai nos matar? Michael... Olha, mais uma coisa. Aquela palhaçada sobre uma infância difícil. Mas tivemos uma infância péssima, seu... Careca de merda. A maioria... Mano, é muita coisa legal que eles acabam falando a respeito da história do jogo. Que o Trevor, realmente... A intenção dele era essa, né? Matar o... Enfim, galera. Faça mais vezes pra ver se vai sair mais coisa legal. Se sair, até mesmo com outros personagens. Vai lá no Twitter e me avisa que eu posso trazer um vídeo com os outros personagens. Coisas legais aí sobre a história do jogo. Como o nome do Michael. Michael Tolloway. A respeito do Michael ter traído todo mundo. Até mesmo ela. Ela falar que gostou de um amigo dele. Gostava de um amigo dele. Provavelmente esse amigo... Ela estava de olho. Não sei se ficou, se não ficou. Não sei, não sei. Talvez sim, talvez não. O que você acha? Talvez seja outro, não sei. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi o vídeo. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve aí no canalha. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Bem. Vê se eu consigo fazer uns assaltos com ela. Será que dá pra fazer? Pera aí, deixa eu ver. Vamos lá. Você precisa de alguma ajuda com essa personalidade. A pureza. A pureza. Amanda se assustou. Ih, foi embora. Me largou. Fui. Bandida, morreu. Tomou tiro. Vamos lá. Olha o óleo. Uh, tá bom.